Pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra nós aqui é bom dia ainda, né? Olha lá. 20 do 6, 8 e 5. Tô fazendo esse vídeo aqui improvisado, porque eu achei uma oferta aqui na internet e vai ser difícil de deixar passar, né? Pessoal, eu tô sempre postando aí a Viking, a bicicleta Viking Aro 26, tough, né? E achei um preço aqui que não tem nenhuma loja física. É a tough, ó. Só que a promoção só vale pra verde neon. Ela vem com câmbio dianteiro Shimano, traseiro Shimano. Olha só isso aqui. É muito barato. Loja física não consegue ter esse preço. Então, com certeza, essa promoção aqui deve ser bem limitada, tá bom? Vou deixar pra vocês aí o link na descrição do vídeo, no comentário. E pro TikTok que eu vou mandar lá, eu vou deixar nos comentários, vocês têm que copiar lá o link e colar no seu navegador, ok? Corre lá pra pegar essa oferta aqui. É bem difícil, vai ser bem limitada, ok? Pessoal, tenha um bom dia. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.